Música Muito bem, começando o Cartoleiros Brasil. Estamos aqui presentes ao vivo. Estava com saudade de você, Luiz Boraschi. Tudo bem, meu amigo? Rapaz, estava com saudade de mim? Estava. Parabéns, Tietchan. Pelo quê? Pela quantidade de pontos que você fez na última rodada. Arrebentou, hein? Detonei. 24 pontos, ponto 40, sei lá. Horrível. Rodada péssima para todo mundo, né? A galera apostou no Flamengo em massa e aconteceu o quê? Sacola. 4 a 0. E, teoricamente, o Flamengo tem outra barbada nessa rodada, né? É. E a galera, será que vai apostar de novo? Vai, o time favorito agora é o Flamengo. Novamente? Novamente, com certeza, Luiz Boraschi. Tudo bem com você? Como tem passado? Está tudo legal? Tudo bem, melhor hoje, com a sua companhia ao meu lado. Certo. O pessoal está chegando aqui no bate-papo, falando aqui que você que quer participar da nossa liga. Como que faz aí, Luiz? Entra lá na Cartoleiros da Brasil, envia o convite e estará concorrendo a prêmios. Toda a rodada, o vencedor da rodada ganha uma linda caneca. Uma linda caneca. E é isso mesmo, hein? Dá uma dica aqui para você. Essa rodada pode escalar ele. Ele? Jô. Jô? É. Ah, se eu escalar o Daniel Gomes, eu escalar o Juliano. Juliano? Não, eu vou. Juliano. Ele joga muito. Juliano. Ó, deixa eu registrar a audiência aqui do meu amigo, Ailton. O Ailton, ele é irmão do Alessandro do Capivariano, jogador do Capivariano. Eu quero uma camisa, hein, Ailton, para a gente estar aqui, ó, apresentando o programa vestido com ela, do Alessandro é do Sub-20 do Capivariano. Acho que o Capivariano perdeu ontem, né? Correto? Foi. Eu aposto aí na aposta esportiva também. Parece que o Capivariano, infelizmente, perdeu. Mas o Alessandro é um dos melhores jogadores do Capivariano. O garoto joga muita bola. A gente já deu uma dificuldade com camisetas de clube. Normalmente elas não entram. Não? Não encaixa. Normal, logo, logo tudo dá certo, Luiz. Vamos falar de cartola, vamos falar de rodada, já vamos para a escalação. Vamos para a escalação, né, gente? Vamos para a escalação. Vamos. Então vamos lá. Você parece que está um pouco acanhado. Hoje a pressa que faz isso com a gente, né, Luiz? Eu estou me sentindo velho ultimamente, William. Tipo, normalmente eu estou com sono, cansado. Sabe, começo de trabalho às seis da manhã, quando é seis da tarde eu já estou cansado. Faz parte de nós brasileiros que batalha muito por um lugar ao sol, né? Ai, ultimamente eu quero sombra e água fresca, mas está difícil, hein? Luiz Boraschi, temos aí, ó, uma escalação precisa porque o time do Cartoleiros foi bom, né? Foi bem, quanto foi aí, Josué? Vamos perguntar para o diretor. Tem aí para o diretor, pode pôr o time na tela. Pera aí para o time, ele está bem de tudo. Ah, e o programa ao vivo é assim mesmo? É que eu tenho 25 cartilhados. 125 cartilhados. Eu acho que ele está comendo docinho, que teve uma fome, eu acho que ele trouxe docinho de leite com goiaba. Você sentiu a adicção da voz dele? Estou comendo. Estou comendo. Eu acho que ele está comendo docinho de leite com goiaba. Luiz, você quer começar com o goleiro? O goleiro, eu vou deixar para você, quem é o seu goleiro? Meu goleiro é o Cleiton, goleiro do Bragantino, vai jogar contra o Juventude. Abrindo a rodada no sábado, né? Sabadão, rodada começa aí no sábado. Que horas, Luiz? Começa esse jogo? Às 17 horas no Nabi, 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 Nabi? E o Bragantino que veio de uma importante vitória na Sul-Americana, fora de casa, ganhou de 4 a 3, então isso é vantagem. Você sabia que entre a Libertadores e a Sul-Americana, dos 8 semifinalistas, 7 podem ser brasileiros? Olha que legal. É, hoje a turma está atrapalhando. Que legal, inédito, né? Inédito, mas a turma está puxando a saída para o lado dos clubes brasileiros. Você acha? Eu acho. Por qual motivo, a história? O calendário, que o Campeonato Argentino está de festa voltando agora e o Brasileiro está toda. A Copa América que foi no Brasil, que a Argentina não quis aceitar, a Chile não quis aceitar. Então, nas decisões, a turma está achando que a vitragem está sendo orientada a puxar sardinha para a banda de carro. Bela análise de Luiz Antônio Boraschi. Antônio? Vamos arrumar o Antônio. É, para incrementar. É, eu. Josué, quem é o nosso lateral direito? Vamos ao lateral direito, é porque o meu time, hoje eu estou em uma instalação ousada. Três zagueiros, cinco bem e dois atacantes. É. Ó, eu tinha pensado em dois, né? O Sarávia ou o Edmar. Vamos de Sarávia. Sarávia. Ó, o nosso querido diretor vai de Saraiva. Saraiva ou Saraiva? Saraiva. Saraiva. É, e você, William? Estava ouvindo um lado aqui. Olha lá aí. Está dando nunca. É. Camisa 7. O Alessandro do Capivariano. Ele é camisa 7. Ele falou camisa 20. Eu não, eu não falei. Ele é camisa 7 do Capivariano, Alessandro. Ó, quero apresentar o programa aqui com a camisa do Capivariano, hein? Não manda para o Luiz, não, porque... Para mim não serve. Ele vai fazer um regiminho. É, eu escalo agora? Isso. Eu vou escalar um jogador. Jogador. Para ir jogar na aula. Amigão, lateral, Felipe Luiz do Flamengo. Ele está custando 8 cartoletas. É um jogador barato. Fez 4.80, embora tomou uma goleada, né? Uma sapecada, né? Uma sapecada de 4 a 0 do Inter. Felipe Luiz é a boa para a rodada. O Flamengo não perde para o Inter, mas... É arriscado tomar... Para o Inter não, para o esporte, mas é arriscado tomar um gol. O Inter já perdeu. Já perdeu? Uma lavada. Lavada. Você sabe que agora o nosso querido Márcio Coelho está fazendo curso de noivo e não está presente hoje, né? Mas ele mandou a dica dele para a zaga. Vamos ver quem do nosso querido Márcio Coelho encaminhou para a zaga. Esse tem, produção? Boa tarde, galera do Cartoleiros da Brasil. Luiz, William Turtra, Josué também, todos o pessoal que acompanha sempre a gente. Estou aqui hoje para dar uma dica para vocês de um zagueiro. Não vou poder estar participando hoje do programa devido a toda essa correria, mas vamos lá. Uma dica de zagueiro para essa rodada é o João Vitor do Corinthians. É um garoto muito promissor que vem jogando muita bola. Então, para a defesa, João Vitor para essa rodada é a melhor opção. Olha lá, rapaz. João Vitor é um dos destaques, né? É a revelação do Campeonato Brasileiro. Joga muito, né? Joga, né? Logo, logo vai sair do Corinthians. Porque jogador que joga bem no Corinthians não fica muito tempo, né? Joga os 90 minutos, ele joga muito. O nosso querido Alexandre Crepaldi, o Xande, e a americana está aqui na audiência. Ele mandou outro zagueiro aqui para a gente. William Arão. William Arão, segundo o Xande. O Xande é fã dele. O William Arão, quando eu escalo, ele não faz nada. Quando eu não escalo, ele faz até gols. Até gols, dá assistência. Dá assistência. É um sem vergonha, jogadorzinho. Estou brincando. William Turtera, no seu meio vai quem? No meio campo do meu time, um time bem elaborado para obter mais ou menos as suas pontuações aproximadas de 100. Arrascaeta. Vai jogar muito contra o esporte. Rapaz, tem um elogio aqui, rapaz, que eu estou recebendo, do Cleito Ramos. E quem falou para o Luiz Borás, que sabe de futebol, só entende de cozinha. Olha o louco! Eita, nós, hein, creio? Ele que torce para o Santos. Não tem ninguém do Santos não querendo escalar, né? Está difícil escalar jogador do Santos e do Corinthians ultimamente. Produção, Márcio Coelho. Quem ele colocou no meio de campo aí para a gente saber o palpite do nosso glorioso Márcio Coelho. Fala, galera. De volta aqui agora para dar uma dica para você no meio campo, né? O meio é para essa rodada. Um bom nome que eu venho escalando, eu já escalei diversas vezes e que deu bom resultado é o Praxedes do Bragantino. Praxedes é um jogador que tem um bom número, um bom nível, faz gol. Então, para essa rodada, opção aí Praxedes do Bragantino. Valeu! Cara de sono, hein, Márcio? Rapaz, o que você anda fazendo com que você está com essa cara de sono? E essa cara era três horas da tarde, ele gravou. Praxedes aí, rapaziada. Você não acha que ele está fumando cachimbo da paz, não, né? Não, acho que não. É sono mesmo? É sono, ele é muito trabalhador. Praxedes no campo. Quem mais está na nossa audiência aí? Cleiton Ramos, está falando para escalar o goleiro João Paulo, Leonardo Felipe, cartoleiros é demais. Um abraço, Palmeiras vai reassumir a liderança. Rapaz! Não é difícil não. Eu sou palmeirense, mas eu acho que está meio difícil. Eu vou explicar o motivo. O Atlético joga em casa, o Palmeiras joga fora. O Palmeiras tem um jogo mais difícil terça-feira contra o São Paulo do que o Atlético Mineiro na quarta-feira contra o River. Correto. Certo? O Atlético Mineiro está vendo esse ano a oportunidade de ele ser campeão brasileiro. Coisa que não é desde 1971. O Atlético Mineiro... Se você fala 1972, até eu ia ficar impressionado. Vai lá. Hoje eu fui 1972. Por isso que eu estou aqui. Hoje eu fui uma pezinha agora à noite. 1972. E é grande chance que o Atlético Mineiro abrir cinco pontos para o Palmeiras, que é um dos seus adversários direto. Que na cabeça deles são três times. Atlético, Palmeiras e Flamengo. O campeonato brasileiro não vai sair dessas três equipes. Um dos três é o campeão. Ou você tem alguma dúvida? Eu acredito que vai ser o Flamengo. Então, está entre os dois. Gravado. É, cravado o Flamengo, sem sombra de dúvida. Você acha? Acontece um tropeço desse aí que aconteceu com o Inter. Acontece. Ele perdeu para o Fortaleza em casa. Ele perdeu para o Bramantino em casa. Ele perdeu para o Inter no Fortaleza em casa. Quem era o técnico quando ele perdeu? Renato Gaúcho, domingo. Não, só contra o Inter. Mas também foi quatro jogos. Então, mas você vai ver. Isso aí acontece. Então vamos lá. Você vai ver. Para a Chex. Para a Chex. Eu vou homenagear você, William. Eu vou colocar um corintiano. Eu vou homenagear você. E o fanático do Pedrinho Almeida. O Pedrinho lá da padaria. Delícia de pão do Jaguari. Eu vou de Giuliano. No Corintiano. Quanto está custando esse rapaz? Está barato o rapaz. Está largado. Eu acho que ele vai ser o mais escalado. Não, não. Não, eu dei a Rascaeta, o Bruno Henrique e o Cumprido, o Vareta na zaga lá. Está certo. Gustavo Henrique, diz ali. Vamos lá. Atacante. O Márcio já escalou o meio dele. Então agora é atacante. Vamos deixar para o Marcel chamar um ex. O Marcel está trabalhando. Será que ele melhorou? Devido ao quê? O sono. Vamos ver o que está com o sono. Vamos ver agora. Piora ainda. Vai, Márcio. Bom, galera. Agora uma dica para você para o ataque. É um atacante para essa rodada. Gustavo Mosquito, do Corinthians. É um dos jogadores que mais vem se destacando na equipe. Apesar da fase não muito boa do time. Mas é um jogador que sempre corre, dá passe, assistência e faz seus golzinhos. E nessa rodada ele vai deixar o dele. Então, Gustavo Mosquito, do Corinthians, é a minha opção para essa rodada, por ataque. Rapaz, eu acho que o Marcel está brefando. Eu acho que ele vai de Rigoni. Ele, como bom São Paulo, ainda vai de Rigoni. Não sei não, Marcel. Vou covilir seu time, hein? Mas é uma boa. O Mosquito é uma boa porque é um jogador bom. É um jogador rápido. É um jogador que chuta. É um jogador que dá... Mas tem jogador que não chuta? Não, o que eu falo? Tem. Quem não chuta? Tem jogador que não chuta. Quem? Ah, dá o guza aí, né? Eu acho que todo jogador chuta. Mais um jogador que ele está participando. Chutar para gol, né? Chutar para gol. Dá certeza que tem jogador que só vai no campo lá só para garantir o salário, né? Essa é a verdade. É, né? Então... Que não é o caso do meu amigo do capivariano, que joga muita bola. É. E você vai escalar quem? No meu ataque? No seu ataque. Seu fazenda de gols. E o cara quer olhar meu time, gente. Ele está colando mesmo. Produção, quanto que a gente... Eu não entendo, senhorita. Você vai ter 51. Quanto que a gente tem de dinheiro aí, produção? Pode escolher o atacante do seu sonho, mano. Quanto? Rapaz, tem muito dinheiro. Pode colocar ele. Bruno Henrique do Flamengo. Quando eu indiquei ele aqui, ele fez três gols e eu não coloquei ele no meu time. É um arrependimento maciço. Eu acho que é o maior remuncie até hoje, não foi? Foi. O pior. Esse, né? Nessa... Nessa série. Vamos ver agora o que a gente tem que escalar. Um atacante e o nosso glorioso treinador. Vamos lá, produção. Vamos ver se a grana dá para pôr. O Arthur. Dá. Opa. Então vamos de Arthur. Do Red Bull. Rapaz, o time do cartoleiro está parecendo o meu. Está forte, hein? Dois cartoleiros. Vamos para o técnico. Olha, o técnico é foda, hein? Técnico. Treinador. Não dá para colocar o Renato Gaúcho, né? Não dá, mas tem uma boa opção, hein? Qual? Silvinho. Custa sete e pouco. Pode ver lá. Silvinho do Corinthians? Oxê. Manda bala. Vê lá. Olha lá, cabe o Silvinho. Jogou bola esse Silvinho, hein? Que posição? Lateral, pô. Ah, bom. Esquerda, tá? E por lá, nosso banco de reserva, a gente vai começar com a dica do nosso querido Cleito Ramos. Você sabe qual que é o apelido do Cleito Ramos lá no Santa Marinha americana? Não. Chuck Norris. Chuck Norris? É, meu. Fala aí, o seu inglês que é melhor. Vai lá. Chuck Norris. É, o bicho vai lá. Chuck Norris. E ele colocou o João Paulo, o boleiro do Santos. Então, no nosso banco de reserva. A gente vai escolher o capitão ainda, viu, Josué? Não esquecemos ainda não, que a gente está pensando. Então, vamos montar o banco de reserva lá. É, ele achará... Ah, tem que escolher o capitão? É verdade. Então, vamos lá. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Agora sim. Agora, então, a gente vai lá para o nosso querido Chuck Norris. Vai Paulo, o goleiro do Santos. Vai cuidando aí dos reservas. Pedrinho Almeida, Pedro Almeida. Boa tarde, William Turtera, Márcio Coelho e Josué. Essa semana o Corinthians arrebenta. Mandar um abraço lá para a galera do Lanchos Carioca de Limeira, Turtera. Está na audiência aqui. Vai, Curitia. É, rapaz. A pouca sombra torce para o Flamengo. E o glorioso time é corintiano. Eita, nós, hein? Pedrinho Almeida mandou a dica aqui na lateral. Vamos ver se vai dar para encaixar no nosso orçamento. Ele mandou o Isla. Você está com cara de cansado. Está trabalhando bastante, né? Está certo. Isla é do Flamengo. Não. Então, põe a Arana. Isso. William Turtera. Nosso zagueiro reserva em causa de... Júnior Alonso. Você acha que o Palmeida vai fazer um golzinho, mano? Não vai. Vai ser encurralado. O Pedrinho falou que a gente é demais. Ô, Pedrinho. Então, o recado do Cê do Josué. Ele falou que enjoou, mas comeu com gosto a rosca doce que você mandou para ele. Adorou. Você não experimentou a rosca ainda do Pedrinho? Ainda não, Pedrinho. Mas conversa com ele certinho que ele manda a rosca para você comer. É uma delícia a rosca doce da padaria do Pedrinho lá. É. Certo. Então, o nosso time... Você sabe o que o Pedrinho faz? Não falta o atacante ainda. Ele coloca na batela da padaria lá ali. Passa lá na tela. Para assistir o cartoleiro? É! Tem que aparecer o patrocínio aqui. Está vendo aqui? Do lado, aqui embaixo. Delícia de pó. É. Pedrinho, vamos fazer um bem bolado aí. Está bom? Falta o Scalaquém. O atacante reserva. Ítalo, do Red Bull. Boa. Rapaz, esse time... Você está no meio aqui. Esse time está forte. O atacante reserva. O meia reserva. Mete o Everton Ribeiro. Coloca alguém do Flamengo. O que você acha, Luizão? É, Flamengo e Red Bull. Agora sim. O Danilo falou ninguém da Chapecoense. Juventude. O que será? Cuiabá. Não, não vale a pena. O atacante. O Ítalo, né? O Ítalo. O Ítalo, que nasceu em 23 de outubro de 1978. Não. Não, peraí. Põe Vargas. Deu? Fechou? Fechou. Vamos passar o nosso time? Vamos lá. Saudade do Pedrinho. Sabe com saudade do Pedrinho? Muita. Vamos lá. Você consegue ler hoje? Mais ou menos. Goleiro, Cleiton. Lateral, Felipe Luiz. Lateral, Saravia. Aê. William Arão, zagueiro. Zagueiro, João Vitor. No meio, Prachévis. No meio, Arrascaeta. Juliano, do Corinthians. Atacante, Gustavo Mosquito. O nosso capitão, Bruno Henrique. Atacante, Arthur. E o técnico, Loco Silvinho. Por que, Loco? Ah, já viu as palestras dele? Já, já, já. Do Loco de Reserva. O Chuck Knopf colocou o João Paulo do Santos. Gustavo, Guilherme Arana. Vamos dar um abraço aqui para o querido Altair Lopes. Mandando um abraço para o senhor de Atúria, lá da Autopeças, na Rua Goiânia. Júlio Ananonso. Everton Ribeiro. E o Vargas, completando o time. Time para fazer 100 pontos, brincando, você que está assistindo a gente aí. Agora, não sei. Dificilmente, esse time vai menos 75 pontos. Você pode apostar nesse time. Copia, cola e escala. Só se o Flamengo vinha perder aí, né? Mas não vai perder. Rapaz, eu acho que essa é a nossa maior goleada, hein? Porque foi humilhante a última rodada do Flamengo. Eles vêm mordendo. Bem. Josué, Josué. Você não vai mandar um abraço para o Pedrinho, Josué? Claro que eu vou mandar uma TV lá, ó. Pedrinho, abraço para você. Obrigado pela rosquinha. Que rosca maravilhosa. Gostei mesmo, de verdade, hein? Um forte abraço para você. Espero você aqui logo, logo. Rapaz, Josué. O Pedrinho, você está de brincadeira e está amanhã ouvindo isso aí. Eu vou falar para você do lado. Ô, Leia. Pelo amor de Deus. Galera, muito obrigado da audiência. Obrigado que vocês acompanham a gente. Segue. Cobra eu sempre lá quando a escala é rara. Quando eu acerto, ninguém me elogia. Aparece a minha mulher. Só vê minhas falhas. Minhas virtudes nunca, né? Mas até na próxima sexta-feira. Fala, filho. Tem algo parecido também. Você também tem? Amanda, do mesmo jeito? Só vê. As falhas multiplicam. Você vai agradecer? Na verdade, eu só tenho falhas, né? Estou brincando, velho. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Estava respondendo aqui, já passando o meu endereço, que eu vou receber a camisa do Capivariano. Ai, que beleza. Ó, aqui chegou na audiência agora. Ailton Hamilton. Muito top. Obrigado, meu querido. Beto Bento. Vai, Corinthians. Ô, Beto Bento é o gigantão lá do Zamaga. Leonardo Felipe. Cartoleiros é demais. Ó, relaxa. Você pode ajudar esse programa a ficar mais conhecido compartilhando nos grupos de cartola no WhatsApp, você que está assistindo, também no Facebook. E aí, meu amigo, conta com a escalação perfeita de William Luther que você vai para frente. Abraço. Abraço de 75 e não faz. Não. Vamos subir a vinheta. Abraço. Comer um pão de queijo. Ó.